Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, vamos para o desafio do like, vou contar até 5 O objetivo de vocês é clicar no gostei em 5 segundos, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 Quem clicou no gostei em 5 segundos, comenta, eu consegui, beleza? E quem quiser se inscrever no meu novo canal, é só clicar na descrição Ou procurar Velhote Tia Graça no Youtube que você encontra o meu novo canal lá rumo a 30 mil inscritos Então galera, o jogo vai funcionar da seguinte maneira Será sorteada uma pessoa que vai ter que procurar as pessoas verdadeiras No meio de um monte de jogador falso, que vai ser o próprio Roblox Então, as pessoas verdadeiras podem se transformar em qualquer outra pessoa que está aqui no jogo, beleza? Então vamos ver se eu vou procurar ou vou me esconder, vamos lá Vamos lá, está sorteando O que eu vou ser galera? E prisioneiro Então os prisioneiros vão se esconder E o policial vai ter que encontrar as pessoas verdadeiras No monte de vários jogadores falsos Olha aí, ele está dormindo Ixi, ele percebeu Olha eu ali fugindo Ixi, só tem 3 pessoas galera, verdadeira 3 pessoas 3 verdadeiros aqui no jogo São 3 mesmo? Ou não? Vamos lá, só sei que eu vou me esconder Eu preciso me transformar em alguém galera Para ninguém desconfiar de mim Que eu sou um jogador verdadeiro Cadê? Eu vou me transformar em quem? Vou me transformar nela? Ou nela? Olha, velhote falso O velhote falso está andando Então eu vou me esconder aqui no meio Dessas pessoas para ninguém descobrir que eu sou verdadeiro Posso me transformar nela Vou me transformar nela E... Aí, me transformei Agora ninguém vai suspeitar de mim E eu vou agir naturalmente Como se fosse um jogador falso O policial não pode me encontrar Ixi, tem muita gente aqui galera Tem muita gente aqui Cadê o jogador? Cadê o policial? O policial está ali galera Ele não pode me encontrar O policial... Ih, está ali, está ali o policial Vamos aqui É uma policial Ali tem outra policial São duas Deixa eu ver em quem que eu vou me transformar galera Eu nem sei Será que eu me transformo no velhote de novo? Não, acho que todo mundo vai suspeitar de mim E vai acabar me encontrando Então, bora lá Deixa eu ver Eu quero me transformar em outra pessoa Deixa eu ver Quem que eu posso me transformar? Vou me transformar nela Nessa aqui Não, nessa aqui não Deixa eu ver Cadê? Aqui, vou me transformar nele Pronto Agora ninguém vai saber que eu sou verdadeiro Hahaha Ali eles estão procurando Tem muitas pessoas aqui Muitos jogadores falsos E apenas três verdadeiros Ninguém vai me encontrar Eu estou muito disfarçado Ixi, já encontrou um Encontrou um já galera Ixi Ela está vindo atrás de mim Ela me encontrou Ai Eu me transformei aqui em uma menina Não Não Deixa eu me transformar em outra galera Para ela não saber que sou eu Me transformei de novo Opa Virei outra agora Socorro Ela está vindo atrás de mim Eu preciso correr E virar aqui uma menina Pronto Pronto Agora ela não sabe Pronto Agora ela não sabe que sou eu Estou vindo atrás de mim Me descobriram galera Ai Me pegaram Não deu certo Eu não consegui Ser um jogador falso Galera Talvez se eu continuasse Como velhote Eu venceria né Mas não deu Vamos para a próxima rodada Vamos lá galera Vai sortear de novo Vamos ver se eu vou ser prisioneiro Ou policial Para procurar Vamos ver Ixi Eu sou policial Agora eu vou ter que encontrar Galera Os jogadores verdadeiros No meio Dos falsos E aí Olha aí Eu vou estar aí dormindo Vou começar a fugir Três pessoas Vamos ver A gente tem que observar galera Aqueles que se transformam Na hora A gente tem que pegar Alguém que esteja se transformando Em outra pessoa Para a gente descobrir Porque se a gente for Acertar Alguém que não seja o verdadeiro A gente perde ponto Então vamos lá Tem que ter bastante concentração Vamos em busca Dos jogadores verdadeiros Dos três Vamos lá Vamos lá Policial aqui de volta Nossa eu vi um velhote Nossa tem um velhote falso aqui Velhote falso Eu sou verdadeiro Você não é verdadeiro Mas calma Calma Você tem que procurar Os jogadores verdadeiros Vamos lá Os falsos tem muitos aí Quem será galera Que é jogador verdadeiro aqui Será que é essa menina Que está correndo Não sei A gente tem que observar Nossa tem três iguais E sumiram Como assim elas sumiram Espera calma Vamos ver Se eu encontrar alguém aqui Que fique se transformando Ou que esteja agindo Suspeito Né Uma pessoa que esteja Ixi Esse aqui Esse aqui se transformou Eu vi Foi esse aqui Esse aqui parece ser verdadeiro Esse aqui eu acho que é Bora observar ele galera Ele está correndo muito rápido Esse aqui Estou observando ele Vamos ver Eu vou ver se ele vai se transformar Em alguém Eu vou seguir ele Porque talvez Ele seja a pessoa verdadeira Vamos olhar Ele está agindo muito suspeito Pode ser que seja ele Aqui ó Se ele se transformar Em outra pessoa É porque é ele Eu estou achando Que é ele galera Ele está meio assim Estranho Eu vou acertar ele Será que é ele Eu estou achando Que é esse daqui galera Eu vou seguir ele Eu não vou deixar Aqui Cuidado para não perder ele De vista velhote Porque ele é o verdadeiro É esse aqui né não Ixi já eliminaram um galera Eliminaram um Eu vou tentar Será que é ele galera Eu não sei Porque senão Eu vou tentar acertar ele Será que é ele É esse aqui Olha ele está correndo Aqui Ele se transformou É ele É você É aqui Cadê Nossa perdi Perdi de vista Eu acho que é esse aqui Ixi galera Agora eu perdi de vista Qual que era Ele se teletransportou Será que era essa menina Aqui que ele se transformou Galera Eu não sei Agora eu estou perdido Eu perdi Estava na minha frente Só que ele correu E se transformou Esse daí é bom de jogar Né galera Porque ele me atrapalhou A vista E agora E agora Eu estou em dúvida Será que esse velhote aqui É verdadeiro ou falso Não sei Pode ser alguém Que se transformou em mim Não sei também E agora galera Eu não sei o que eu faço E agora Tem que estar de olho aqui Vamos ver Vamos observar Acho que eu não vou conseguir Vencer ninguém Eu sou ruim galera Eu sou muito ruim nesse jogo Mas calma Vamos ouvir Ixi Já outra Já eliminaram dois Agora só tem um galera Só um verdadeiro No meio de um monte de falso Vamos ver se a gente acha Temos 40 segundos Nossa Invasão de velhotes falsos Eu vi um monte de velhote aqui Velhote pra todo lado Oi Oi velhote Nossa E agora Pra onde que eu vou Galera Eu não sei quem é Quem é o verdadeiro Eu vou perder Eu não sou um bom jogador Será que é ela? Vamos ver Vamos observar então O pessoal Andando aí Se a gente ver Esse velhote tá agindo muito Muito suspeito Tá correndo demais É ele É ele Vamos pegar ele Cadê? Cadê? É ele aqui É ele Cadê? Velhote É o velhote falso Ganhei Eu acertei Uhul Ixi Mas faltou mais um Será? Ganhamos Ah não Perdemos Faltou mais um Faltou um Mas pelo menos Eu eliminei galera Uma pessoa se transformou No velhote E ele tava correndo demais Mas pelo menos Eu fiz a minha parte Agora vamos pra próxima rodada Ver se dessa vez Eu vou ter sorte Vamos lá galera Vamos ver se eu vou ser prisioneiro Ou policial pra procurar Eu quero ser prisioneiro Vou ser prisioneiro E vou me transformar Em jogadores falsos Vamos lá Vamos lá Eu vou agora galera Agir como se fosse um jogador falso Eu não vou correr muito Porque se eu correr rápido Já vão desconfiar de mim Então eu vou tentar correr devagar E ficar andando Bater nas paredes Assim como se fosse um jogador De computador mesmo Eu sou um jogador falso Eu não sou verdadeiro Aí bate a cabeça aqui na caixa Opa Volta Aí vai andando assim Opa Bate errado Vamos fingir galera Fingir Fingir Que nada Aqui é verdadeiro Eu sou apenas Um Velhote falso Será que eu me transformo em outra pessoa Não Eu continuo velhote Não sei Tô em dúvida Oi velhote falso Eu vou agir como ele age Vamos ver como é que ele age Ele andou um pouquinho aqui Vamos ver Vou seguir ele Vou seguir ele Ixi Já eliminaram uma pessoa Vamos lá Apenas eu preciso correr aqui Vamos aqui galera Eu quero me transformar em outra pessoa Pra não levantar suspeita né Aqui Vamos Correndo pra cá A gente corre pra cá Ixi Olha os policia Ixi Ela se transformou ali também Os policiais estão por aí galera Oi velhote falso Cadê em que eu vou me transformar Ela tá correndo atrás de uma pessoa ali Ah vou me transformar nesse aqui Só que ninguém precisa me ver né Vou me transformar nele Volta aqui Eu queria me transformar em você Só que você fugiu Ela me achou galera Ela me achou Ai 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 Ela viu que eu sou verdadeiro Ela viu que eu sou verdadeiro Socorro Socorro Ela desconfiou de mim Ai 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 Não 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 Eu vou preciso me transformar em alguém Ali Me transforma nele Pronto Opa Haha Me transformei em outra pessoa Agora eu sou um jogador falso E eu enganei ela galera Ela tá de olho em mim ali Pronto ó Eu vou correr aqui Como se não tivesse acontecido Eu sou um jogador falso E ninguém vai suspeitar de mim Porque agora eu estou com disfarce Eu não sou mais o velhote Hahaha Eu sou muito bom jogador né galera Eu tô aprendendo a jogar esse jogo É assim que se aprende né velhote Será que eu me transformei em outra pessoa Ou esse disfarce tá bom Ela tá ali galera Suspeitando de alguém Deixa eu correr pra cá Deixa eu ver Eu vou me transformar o que Vou me transformar nessa menina aqui Pronto Opa Ninguém me viu Eita Velhote Você me deu um susto Velhote falso Velhote falso tá aqui Me deu um susto Muito grande Vamos lá Vamos correr Olá Eu sou um jogador falso Eu sou um jogador falso Ninguém vai me encontrar E eu estou com medo Porque tem alguém querendo me acertar Preciso me transformar de novo em outra pessoa Virei velhote Virei velhote de novo Agora aqui ninguém me acha Virei já outra pessoa galera Eu tô muito escondedor Pra que serve esse raio Será que é pra correr rápido Vai acabar o tempo E ninguém conseguiu me vencer Porque eu ainda tô transformado em velhote Vamos lá Vamos lá 25 segundos 23 Será que eu me transformo em outra pessoa Opa Acho que ela me viu Ai ela me viu Eu subi no carro e eu acho que Deu pra ver 13 Bora 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 velhote Eu quero me transformar em alguém de novo 9 8 7 Vou me transformar em quem Cadê Opa Subi num negócio aqui 4 3 2 1 Ganhei Eu consegui me disfarçar galera E eu fui um jogador falso por alguns minutos Foi bom Foi bom Essa partida foi boa Gostei Gostei Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau